E aí, Brasil. Estou em Point Betsy, que é pra cima do... de Michigan, no sentido norte, tipo umas duas horas de onde eu moro. E ali é a White House, que é tipo farol. E é uma das mais famosas atrações, assim, do mais famoso farol daqui do Michigan. E a água é bem verde, bem transparente. Muito, muito legal. E conforme a gente viaja pra norte do Michigan, é mais bonito e tem mais coisas interessantes pra poder, paisagem e tal. Ok?